Fala galera, eu sou o Felipe Zumbardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu tô andando com um patinho de três rodas Cê é louco, meu bagulho não para, cara Cê é louco, meu bagulho não para E é isso Esse ano Calma aí Que eu não consigo parar aqui não Aí Mano A cada cruzamento eu tenho que parar de patinar pra frear Cês viram? É que cês tão olhando pra mim aqui Ó o farol aberto pra mim Ó o pari, ó Já tenho que ir fazendo compasso e parando Ó não tem cara Passa por tudo, chão ruim, tudo Mas é isso Esse ano É Foi o primeiro ano que eu comecei a andar Com um patinho de três rodas Cara, eu sempre tinha visto Nunca tinha Nunca tinha provado O patinho de três rodas Nunca tinha provado O patinho de três rodas É irado, cara Basicamente Basicamente O que eu posso dizer pra vocês É velocidade Muita velocidade E aí Uma das coisas que Que eu tinha imaginado Que que era Que pelo fato dele ter três rodas Eu perderia mais agilidade Tipo isso aqui, ó Mas aí O que que eu fui descobrindo E depois vi uns vídeos na internet De quem já usa patinho de três rodas Há um tempo Eu descobri Que Ele gasta sempre A mais A roda Da ponta E de trás Ou seja A do meio Gasta menos Então ele Pega essa agilidade Então, cara Um dos mitos Que patins De três rodas Perdem agilidade É Eu posso Como experiência de patinador Desmentir pra vocês Eu tenho agilidade E eu tô indo lá na loja Que eu esqueci uma parada Hoje é final de semana Esqueci uma parada na loja Falei Vou filmar pros caras Vendo na loja E lá eu vou mostrar pra vocês Quanto o modelo de três rodas tem Segue no vídeo Vão patinando Vão patinando Vem E eu tô contra o vento, hein O cara freou pra mim Gente boa Ó Ele mantém a velo Eu preciso parar Então eu já fico na minha Entrei na avenida aqui, ó Já era Aí Trabalhar Aqui, ó Eu tô na patinação normal Esse aqui Essa passada que eu vou fazer É um É um 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 Double Empuxo, ó Ó Essa aqui É pra cara que anda de velocidade, ó Você não percebe Mas o meu pé Ele dá duas forçadas Ó Mano Não perde Ó Eu vou parar de patinar O patins não para Olha, eu não paro Estamos chegando Na Gol Roller Olha, o farol abriu Eu acompanho os carros, ó Suave E Cheguei na Gol Roller Muito rápido Muito rápido Mostrar pra vocês A variedade De patins Três rodas Que tem E mano Depois que você Começa a andar com patins Três rodas Cara, você não tem que andar Com mais nada Na rua Eu vim o que? Esse tempo que vocês estão Conversando comigo Foi três quilômetros Eu vim muito rápido Então, ó Chegamos aqui Gol Roller Tá fechada Vamos abrir, né? Segue no vídeo E é isso, galera Eu cheguei rapidão aqui Olha esse paredão Olha Coisa linda E aqui na Gol Roller Você tem Muitas opções De patins de três rodas A gente tá fazendo Muitos customs De três rodas Então você tem Muitas opções Olha Olha Patins de três rodas Cara De um monte Olha como ficou Essa máquina Essa máquina Ficou irada Olha Esse aqui, cara Tá muito lindo Esse aqui é um Rondar Ó Esse que eu vou mostrar Pra vocês É a mesma marca É original Do que eu tô O que eu tô É com a roda Do cubo verde 125 Esse É um 110 É iradíssimo Olha esse 110 Olha Irado demais Esse 110, cara Olha outro custom Aqui Outro custom E cara Mesmo que a gente Tá falando De patins de três rodas Eu tenho que mostrar Pra vocês Que aqui tem muito Patinador de street Que queria ter um urban Irado Pra sair pulando Por aí Com velocidade Olha essas opções Esse rondar Nesse custom Por apenas 549 Cara Eu tô usando O boot Olha Tô usando o boot Dele Vocês viram Vim patinando Com esse boot Mas com base De três rodas Cara É o primeiro Hard boot Que não me dá Bolha Cara Ele não tem Ó Como é que eu vou mostrar Pra vocês A ondulação Aqui ó E aí não dá Aquela bolha Dentro do peito Do pé Então Esse modelo aqui 549 E esse modelo aqui ó Nesses setups Esses dois ó 549 Mas Vamos voltar a falar Do patins De três rodas Né O que eu tô usando É esse aqui Esse aqui Cara Você não tem mais Desculpa Nenhuma Pra Pra não entrar Pro mundo Das três rodas Nós temos eles A partir de 570 reais Em um outro setup Até 699 Que é esse Que eu tô usando Olha Ó Esse aqui Que eu tô usando Que eu mostrei Pra vocês Lembrando Que pagamento A vista Tem um baita Desconto E Chama a gente Aqui no whatsapp Vem conversar De patinador Pra patinador Vamos curtir Esse rolê De patins Três rodas E é isso Eu já peguei Aqui na loja O que eu vim buscar E aí Eu vou me despedir De vocês Na rua Demorou? Segue no vídeo E é isso galera Agora eu tô na rua Bem ligados Aqui no canal Eu tô voltando De uma contusão Nas costas Patinar Eu tô patinando Mas das manobras Vai ficar difícil Por agora Por enquanto Mas eu já vou Na semana que vem Melhorando bem Das costas Soltar o vídeo Falando a data E como vocês postar No instagram Pra eu tá Tentando fazer A manobra De vocês Com a ajuda Do Alisson Claro Porque eu acredito Que vai começar A ser bastante manobra Beleza? Então Fique ligado No canal galera E outra Fortalece com like E você que não é inscrito Se inscreva Vamos ajudar A expandir mais e mais O mundo da patinação No youtube Todos os outros segmentos Tem canais Grandes Com conteúdo De patins Então vamos Transformar Esse aqui também Cara Num grande canal Pra com que outras pessoas Descubram a patinação Como vocês Beleza? E é isso Eu vou dar uma patinada Agora aqui Que nem um louco E vocês vão ver Outras opções de vídeo Pra vocês clicar E continuar assistindo Vídeos aqui no meu canal Tá? Ó Aqui do lado esquerdo Eu gostei pra caramba Cara Gravei em 25 minutos Um mini parque edit Clica nele aqui E vai assistir É bem irado Beleza? É nóis Uhul Olha Passa por tudo Olha